Nunca me esqueço do dia que a gente se picou daqui, vou estudar lá em Salvador, na verdade foi meu descaminho. Zé Venâncio cresceu longe do pai e com o desejo de se aproximar. Mas quem controla o destino? Painho nunca me olhou daquele jeito, nunca do jeito que ele me olhou quando contei que eu estava grávida. Eu vou me acertar com meus filhos, eu vou. Esses inocentes parecem tudo de umas pragas. Mas está, está que eu sei como dar jeito nessas pragas. O que você está querendo me dizer? Por que eu estou sentindo essa agonia, meu pai? Eu quero que eu tô sentindo essa santa. Quanto